Olha, eu vou precisar da ajuda de vocês hoje, tô com um monte de cristais aqui pra gente conversar. O André vai me ajudar também. Quero que vocês perguntem sobre o curso, sobre cristais, quais dúvidas você tem, quais cristais você tem aí na sua casa, porque todo mundo tem pedra em casa, né? André, qual que é a diferença de pedra e cristal? Nossa senhora! Já começa com jogando o André no fogo. Não, a professora nem dá aquecimento aqui. Tô brincando, você vai aprender isso no curso. Mentira! Enfim, todo mundo tem cristais, pedras, enfim, rochas em casa, e às vezes você não sabe pra que funciona, pra que serve, como que trabalha, como que funciona, é só energético, né, espiritual, não é? Então hoje a gente vai conversar sobre cristais de uma forma geral, também no conceito religioso, né, uma forma de você trabalhar com os cristais. E pra você participar do sorteio, vocês que já estão aí, já podem comprar os seus primeiros ingressos, porque como eu falei, todo mundo já tem pelo menos uma chance de ganhar, porque eu vou dar um ticket pra todo mundo participar, tá bom? Aí quanto mais assiste, mais tickets vocês ganham, tá? Como participar? É só digitar aí no chat, exclamação sorteio. E aí quando eu for sortear, eu abro aqui a tela do sorteio pra sortear ao vivo, e aparece o nome de quem ganhou, tá bom? Não é ticket? Tenta exclamação sorteio, gente, por favor. Você não pode participar, André. Não, eu vou participar aqui pra testar, se sair eu, ela sortear de novo. Isso que eu ia dizer, né? Se o André... Ah, é ticket, gente, desculpa. Então, exclamação ticket. 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 Exclamação ticket pra você participar, se você não digitar, você não vai participar. É, o sorteio tá dando ruim. Ué, não existe nenhum concurso a decorrer nesse momento? Como assim? É que não é sorteio, é ticket. Ah, tá, é que eu falei errado. Ticket. Desculpa, Rê. Exclamação ticket. Aí, ó. Aí, aí deu bom. Aí, isso. Aí, se você já tiver bastante ponto no canal, você já assiste a Renata há algum tempo... Como a Fabi, por exemplo. Aí você dá exclamação ticket espaço max, que aí vai comprar tudo que tem. É isso aí. Agora deu certo. Agora deu certo. Então, exclamação ticket pra participar do sorteio, tá bom? Valendo uma bolsa pro curso. Não foram capazes... Ah, você não tem muitos tickets. Too many tickets. Enfim. Enfim. A Renata já fez a primeira pergunta aqui. Já vou responder ou deixa pra responder? Então, até trouxe a placa de selenita, né? Tá, é verdade. Bora lá. A Ren me perguntou o seguinte. Como cuidar dos cristais? Existem algumas maneiras de você cuidar dos cristais. Por que cuidar dos cristais? Eles são ferramentas de auxílio, então é preciso que você faça a manutenção energética deles e também físicas. Vocês também devem limpar fisicamente os cristais. Então é importante você lavar. Aqueles que não podem lavar, que alguns a gente vai falar que não podem, eu vou explicar já o porquê. Você pode pegar um pano úmido e passar no cristal pra tirar o pó. Porque assim como qualquer objeto, acumula pó, né? Você não vai usar. Mesmo se você for atender uma pessoa em você, eu falo, ah, coloca um cristal embaixo do travesseiro. Aí a pessoa morre de rinite, porque tá cheio de pó o negócio. Então é importante limpar fisicamente e energeticamente. Nem todos os cristais podem ir na água. Por quê? Cada cristal tem uma composição mineral. Então tem um elemento químico solidificado ali. Basicamente é isso, são isso os cristais. Elementos químicos que solidificaram e ficaram sólidos. Então se você, se ele entra em contato ali com a água ou com o sal, que é muito comum as pessoas falarem da manutenção energética através da água com o sal. Alguns cristais reagem por conta do mineral que tem dentro deles e do elemento químico. E aí o que acontece? Estraga, né? Acontece uma reação química e estraga. Então tem uma lista. Inclusive, André, você pode fazer um favor? Eu tenho um e-book que é gratuito, que eu escrevi. O André me ajudou falando sobre como você pode cuidar dos seus cristais e explicando lá. Eu tenho uma relação, gente, de vários cristais que não podem ir na água, vários que não podem ir no sol. Inclusive os cristais rosa. Normalmente quem tem cristal rosa passa por isso. Você compra o cristal, ele é lindo, super rosinha. Aí vai passando o tempo e ele vai ficando esbranquiçado. Tem uns que até ficam brancos. Por quê? Os cristais rosas, eles precisam de água. E eles não podem ir no sol sem estar na água. Por quê? Até em contato com a luz mesmo, um elemento químico que tem dentro, que chama manganês, e também o lítio em alguns casos, ele volatiza. Então ele some, que é aquilo que traz a cor para o cristal. Então, assim, como saber tudo isso, Renata? É prática a convivência com os cristais, mas existe uma maneira de você ter ali uma colinha. De saber se aquele cristal que você tem pode ir na água com sal ou não. O André vai colocar aí para vocês baixarem, tá? É de graça. Mas de uma forma geral, não sei se os cristais que eu tenho podem ir na água ou não. Tem isso daqui, Rê, ó. É uma placa de selenita branca. E essa daqui é uma barra de selenita branca. É um cristal super barato. Custa, sei lá, menos de uns 15 reais uma placa dessa. Essa daqui é um pouquinho mais cara, mas deve ser, sei lá, uns 40 reais. E dura assim a vida inteira se você não quebrar, né? Como que faz a limpeza, Rê? É só colocar os cristais dentro. Dentro não, né? Em cima. E aí você deixa por 24 horas eles aqui na primeira vez, e depois nas demais vezes você deixa duas horas e já está pronto para usar. Ela já limpa e energiza, tá? O que é importante? Que o cristal que você vai limpar seja menor do que o tamanho da selenita. Ah, então, beleza, Rê, selenita branca. Mas aí, de vez em quando, o que eu aconselho? Se você puder, faz aquela faxinona, né? Que é deixar 24 horas na água com sal. De um dia para o outro, né? E aí depois você lava em água corrente os cristais e deixa eles expostos ao sol. Para energizar. Mas lembrando, tem esse cuidado, né? De tirar aqueles que não podem ir na água com sal. E deixar no sol, dentro da água, aqueles que precisam estar na água. Então, precisa ter esse cuidado só mesmo. O André mandou o link aí, do e-book. E lá tem a descrição de qual que não pode ir na água, qual que não pode ir na água com sal. Aí fica fácil para limpar. Dá até dó quando você passa na frente daquelas lojas, aqueles jardins e tem um ametista tomando o sol lá, né? É verdade. E é muito normal. Ametista é outro cristal que você compra. Eu ganhei um da minha irmã. É uma drusa, né? De ametista. Aquela que é toda pontudinha. E foi passando o tempo, ela foi perdendo a cor. Porque eu deixei no banheiro. Bem onde tem uma luz, assim. E aí um dia minha mãe olhou e falou Nossa, acho que era atingida essa pedra. Porque ela está ficando branca. Aí eu, ué, está ficando branca? Enfim, não sabia. Aí eu fui descobrir depois. E aí não, é irreversível, tá? Não tem como restaurar. Porque um elemento é um composto que reage e some. Já era, né? E vira um elemento de adorno, né? Basicamente, né? De enfeite e tal. Mas não vai ter mais aquelas vibrações, aquelas energias. Aquele trabalho que, de fato, os cristais têm. E a ametista é meio roxa, meio lilás ali, né? Não é ametista amarela, azul, que nem vendem na Paulista, não, tá? Não existe. É verdade. Nem amarela, né? Que vendem como drusa de citrino. No citrino, não existe drusa de citrino, né? E nem o citrino é aquele amarelão, gente. Aquele amarelão. E olha só. A gente tinha um espaço terapêutico que a gente vendia essa pedra. achando que era de verdade citrino. Então, desculpa se você comprou um cristal meu achando que era citrino, tá? A gente também achou que era. Eu achava que era também. A gente comprou, inclusive, né? A gente comprou e revendeu, achando que era citrino. O pior, teve uma vez que um cara se orgulhou mostrando uma drusa que ele tinha, que ele tinha pago 35 mil reais. Nossa, é verdade. Ele queria te vender, né? Ele queria me vender. Meu, é um palio falso. Toma. Meu, que dó. Cadê? Qual você tá procurando? Não, ia mostrar o citrino falso. Assim, hoje eu vou tentar ser mais objetiva possível, porque eu sei que a gente fica uma hora conversando, assim. Aliás, uma hora ouvindo, porque a gente não tá conversando, né? Até que eu e o André estamos conversando, mas é meio chato, né? Mas vamos ser objetivos. A forma que eu trabalho com os cristais, ela é muito particular no sentido de não ser só do âmbito energético. Obrigada, André. Então, existem muitas pessoas que usam os cristais muito voltado pro conceito magístico, pro conceito religioso. Isso também é uma forma de trabalhar com os cristais e não é errado, viu? Pelo contrário. Então, assim, se você tem uma religião ou trabalha com magia natural e alguém ligados a essas egrégoras falem, olha, deixa esse cristal aqui preto embaixo do seu travesseiro, né? Você passa numa consulta com uma entidade e ele te orienta a isso, segue, tá? Por quê? Porque quem tá atuando ali é uma egrégora espiritual, é um ponto de vista que foge do nosso alcance. Agora, do ponto de vista terapêutico, físico e energético, tem que tomar cuidado com alguns pontos assim, tá? Então, o que eu queria trazer hoje? Coisas práticas, objetivas que vocês já vão poder trabalhar com os cristais que você tem em casa, mesmo sem ter o curso, mesmo sem ter um conhecimento aprofundado, tá? Lá no meu Instagram, vira e mexe, eu coloco coisas sobre cristais. Então, tudo que você tiver de dúvida, eu posso te ajudar, manda lá perguntando, que vai ser um prazer. Lembrando que esse é meu ponto de vista, tá, gente? É o que eu sempre falo, não existe verdade absoluta, pelo menos da forma que eu vejo. Então, assim, cristais, Renata, o que eu preciso saber? Primeiro ponto, esse ponto que a Renata trouxe, que é super importante. Comprou um cristal? Primeira coisa, limpa o cristal. Usou o cristal, emprestei meu cristal pro André. Posso? Pode, tá? Do meu ponto de vista, você pode emprestar os cristais, dar, deixar as pessoas tocarem. Os cristais são da natureza e do universo, então, nada é nosso. Nem a gente. A gente morre, né? Vai ficar aqui, então, pode. Impressou pro André, ele usou, ele te devolveu? Limpa de novo o cristal. Não use o cristal já de novo. Usou durante alguns dias o cristal? Limpa de novo. Aqui em casa, eu uso o cristal? Tira e deixa na placa de selenita. Não tem problema, pode deixar mais tempo. Não tem restrição quanto a isso. Outro ponto, cristais vermelhos e pretos. Vermelhos, pretos e laranjas também. Cuidado com... E amarelos? Vamos incluir os amarelos pra quem não tem tanto conhecimento. Então, cristal preto, vermelho, amarelo e laranja. Cuidado em usar com pingente ou embaixo do travesseiro, nessas regiões do peito pra cima. Porque as nossas energias superiores, elas são mais sutis. São mais... Uma frequência maior, né? Tem uma sutileza maior. E esses cristais, eles trabalham com os seitos e vibrações um pouco mais densas. Não é de positivo e negativo, tá? Só de frequência. Isso pode desbalancear usando muito tempo. Então, o que que acontece? Pode dar dor de cabeça, irritabilidade, nervosismo, tá bom? Então, assim, quero usar um cristal de proteção, que é preto. Pode usar. Ah, eu ganhei um pingente. Posso usar? Se você for usar um dia só, beleza. Agora, se você for ficar com cristal no peito preto e usar direto, não é legal. Vai te atrapalhar, tá bom? Então, cristal amarelo, laranja, preto e vermelho, se for usar com frequência, dá cintura pra baixo. E criança não deve usar, tá? Criança menos de sete anos, muito cuidado, né? Cristal amarelo, azul, branco, rosa. Dá um vermelho pra criança, vai virar um capeta em casa. Não pode, porque os cristais vermelhos podem acelerar alguns processos que são naturais, né? Então, deixa a criança desenvolver no tempo dela. O André buscou aqui um citrino que eu tava falando que era falso. Deixa eu achar agora um verdadeiro aqui, né? Gente, vocês tem pergunta? Pergunta aí, hein? Aproveitem. Aqui, ó. Esse aqui é o citrino que todo mundo vende como citrino, mas não é citrino. Ele é bem amarelo. É uma espuminha branca. E bem branco. Esses não são citrinos. O que que eles fazem? Eles pegam a ametista, colocam no forno em altíssimo grau. E aí lembra que eu falei que alguns elementos eles volatizam? Então, e aí fica amarelo. O citrino mesmo, ele tem um aspecto fumê. Não sei se vai dar pra ver. Ele é... Ele é... Tem um aspecto amarelo, mas ele é meio fumê. Tá vendo que ele tem um fundinho amarelo? E ele é bem mais caro, viu? Por isso que eles fazem isso com ametista. Porque é barato. Esse citrino verdadeiro... Olha o tamaninho do meu. Eu tenho que ter uns três só. Verdadeiros. Ele é mais caro e é difícil de achar. E aquele ametrino também é falso? A Renata falou que comprou um desses na Paulista. Então, Renata, a gente tem um monte aqui em casa. Eu vou ver tudo é artesanato. Aquele ametrino também é falso? Ametrino. A André tá perguntando do ametrino. Eu tinha até um aqui. Vou ver se eu acho. O que que é o ametrino? É ametista, que é aquele cristal que é violeta, né, lilás, com o amarelo junto. Esse não é falso. É verdadeiro. Ele se formou com esses dois elementos. Caro. Caro porque é difícil de achar, né? Mas tem gente tentando... Porque esse citrino falso é um ametrista que foi pro forno. Então tem gente tentando torrar metade da pedra. Tá tendo dificuldade. A Rê perguntou sobre âmbar. Aquelas crianças que usam âmbar, vocês indicam? Sim, Rê. O âmbar, ele não chega a ser um cristal. A gente tem um estudo, estuda também, né? Mas ele não é um cristal. Na verdade, ele é uma seiva de uma árvore que se solidifica. Então, ela é super legal, é muito boa pra parte inflamatória. Então, por que que eles usam bastante, né? Criança usa bastante, pequenininha. porque o âmbar, ele trabalha questões inflamatórias, desinflama, na verdade, traz tranquilidade. Então, pra criança que tá com... nascendo dente, que dói bastante, criança que é muito agitada, também é super legal. Só que o âmbar tem que também fazer essa limpeza. E aí, o que acontece? Tem âmbar falso também. Como saber se o âmbar é falso ou não? Aí vem. Você pega o isqueiro, passa rapidinho no âmbar e sente o cheiro. Se ele tiver cheiro de plástico queimado, é falso. Se tiver cheiro de árvore, aí é verdadeiro. Eu fiz isso, eu tenho aqui em casa. Inclusive, você comprou uns que são falsos. É bom pra... No curso, dá pra mostrar. Eu? Gostei. Na China, eles vendem. No AliExpress, tem um monte, gente. Tudo falciei. Nossa. Sim, tudo falciei. Eles mandam até o certificado. Não tem os que são verdadeiros? Tem os que são verdadeiros, nem todos são falsos. Aí, enfim, né? Outro ponto que eu acho importante falar. Renata, você falou que os cristais não devem ser usados durante muito tempo. Sim, gente. Na verdade, nem só os cristais, né? Eu acho que tudo na nossa vida, se é feito em excesso, não faz bem. Então, os cristais, eles são uma ferramenta de auxílio pra melhora. Mas não significa que aquilo vai curar você e vai mudar você completamente. E que, se você usar todos os dias, aquilo vai fazer efeito pra sempre. Pode, inclusive, fazer male... Trazer malefícios, né? Então, é legal você usar ali três dias, quatro, e ficar pelo menos um sem usar, tá? Ah, Renata, mas eu fui lá no terreiro que eu vou e, como eu falei, a entidade falou pra eu usar uma pedra preta embaixo do travesseiro durante um mês. E aí? E aí, o que eu falei? Tem um ponto de vista terapêutico e um ponto de vista religioso. Aí, beleza. Aí você segue o que a entidade falou pra você, tá bom? Assim como o outro cristal que é obsidiana, que todo mundo mete o pau aí, né? Um monte de terapeuta fala pra não usar. A minha mestra, né? Angélica Lissante, assim, você fala de obsidiana, ela sai correndo. Ela fala que a gente deve jogar no papel alumínio, num pano branco, num pano preto e esconder. Ou jogar num lugar onde ninguém vai. Por exemplo, no fundo do mar, na mata fechada, pra não ter influência, né? Porque ela é um cristal que é formado de forma muito rápida, então ela não consegue ter tempo suficiente pra se organizar as moléculas. Molecularmente. Não dá tempo de cristalizar de uma forma ordenada. Então isso traz pra gente uma instabilidade, uma inconstância, e nem todo mundo tá preparado pra isso, né? Mas na bruxaria natural, todo mundo trabalha muito com obsidiana. Na Umbanda, né? Tem muitas entidades que trabalham com obsidiana. Aí, gente, outra é Grégora, tá? Aí, beleza. Eu não trabalho com obsidiana por uma opção minha. Eu só de pegar já começo a encostar tudo. É verdade, é verdade. De quanto em quanto tempo limpar o âmbar? Existe um tempo certo para usar? Conheço mães que deixam a criança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fabi, eu, como eu falei, né? A gente conhece também uma mãe que falou que quando eu tiro o âmbar para limpar, a criança fica maluca, né? Fica maluca. Lembra daquele menininho? Filho do André? Lá do Flecha? Uhum. O que que eu acho particularmente como terapeuta do meu ponto de vista? Tá, Fabi? Não deve se usar sempre, não. Eu acho que, como tudo, deve ter um tempo ali. Não gosto de deixar 24 horas por dia, não. Até porque acaba gerando uma dependência, né? E de quanto em quanto tempo usar depende da frequência que usa. Então, o que que eu aconselho, né? Criança muito agitada não dorme à noite, por exemplo. À noite é o momento que ela fica mais agitada. Então, você bota à noite, tira durante o dia, deixa lá na placa de selenita. À noite, põe de novo. Aí, deixa, usa uns três dias, deixa um sem usar para ver como a criança reage, né? Vai mudando também. Porque, inclusive a gente, né? Teve uma época que eu estava viciada. Até esses dias eu estava falando com a amiga minha, ela falou que eu estava viciada na dolomita branca. Ufa, que bom! Melhor para você viciar. Por quê? Porque é mais barato? Porque se você perder, você perde um jardim da sua avó, da sua tia. Mas nada é bom, né? Nada é bom a gente... É o que eu acho, tá, gente? É o que eu falei, né? Cada pessoa tem um ponto de vista. No meu, eu acho que a gente não vai precisar nada nunca, durante muito tempo, sempre do mesmo jeito, tá? Eu acho que é muito bom ter essas influências diversificadas, né? Mas, assim, meu, é que você não é mãe do meu filho, e você soubesse. Se o seu filho é terrível, você não aguenta, ele só fica bem com o âmbito, faz isso, né? No momento que ele está mais agitado, você coloca, no outro momento do dia deixa sem. E aí, nesse intervalo, você deixa na placa de serenita. Super de buenas! André, fala aí, o que as pessoas gostariam de saber sobre cristais? Me ajudei. Gostariam de saber? Ah, eu abri uma caixinha, desculpa. Fala. Esse lance de pedra falsa é o top 1 de perguntas. E a gente tem um grupo no... A gente tinha... Quando a gente estava fazendo o lançamento do curso, a gente tinha um grupo lá no... No WhatsApp, que as pessoas ficavam mandando foto do cristal para saber qual que é e se é verdadeiro ou falso. Isso é verdade, né? As pessoas mandam muito perguntando qual cristal que é. Se o cristal... Qual... Renata, ganhei esse cristal, não sei qual é e para que serve. Pode mandar para mim? Pode mandar para mim. Não vou prometer que vou responder na hora, tá? Às vezes não demora, as pessoas ficam bravas comigo. Então, por favor, não se estresse se eu demorar para responder. Mas tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o Casa de Autocuradores, que lá a gente troca bastante isso e tem também o meu Instagram, que são os meios que eu respondo. E assim, nem sempre eu vou saber, gente, né? Porque eu estudo cristais e que eu trabalho com isso que eu sei de tudo. Até porque o cristal é o único, né? Assim como as pessoas. Não existe dois cristais exatamente iguais por fora, né? Por dentro, todas as ametistas são iguais. Fala, Niltz! Boa noite! Hoje é dia da sextazenha. Estamos falando de terapia com cristais. Já ouviu falar sobre isso? Acho que o Niltz está olhando aqui e falando o que está acontecendo aqui hoje. Quem que se cabeluda aí? Quem que se cabeluda? Ela não é. É... Uma coisa que perguntam muito também é... Cristais para a ansiedade. Nossa, então, era o que eu ia falar. Da caixinha, né? Eu abri uma caixinha ontem no Instagram e não recebi muitas perguntas, mas as perguntas, a maioria eram sobre cristais para a ansiedade. Gente, o que eu acho disso, tá? A gente trabalha... Quando a gente trabalha com os elementos naturais, é importante, como terapeuta natural, como terapia natural, é importante que a gente veja as questões de uma forma holística. A gente trate a raiz do problema e não a consequência. Senão, a gente vai usar um elemento natural de uma forma... Esqueci a palavra. Como que fala? Alopática. Obrigada, era essa a palavra. De uma forma alopática, né? Então, o que isso significa, Renata? Estou com dor de cabeça. Aí, eu vou tomar um analgésico para tirar a minha dor de cabeça. E não é esse o intuito. É bom tirar a dor de cabeça, mas é importante a gente ir atrás e entender o porquê que eu tive dor de cabeça, tá? Então, assim, a ansiedade. Por que a pessoa está ansiosa? Porque ela é controladora, porque ela tem medo, porque ela é agitada, por quê, né? A gente vai entender o porquê. Porque aí, além da ansiedade, a gente vai tratar a causa também. De uma forma geral, a ansiedade, né? Isso é um... Renata, você tem um cristal que você pode falar sobre a ansiedade. Gente, esse é um cristal que todo mundo deve ter, tá? Água marinha, gente. Esse cristal é maravilhoso. Ele serve para criança, para adulto, para cachorro, para grávida, para idoso. Então, se você está com ansiedade, seja por conta de medo, de... Medo, agitação, controle, agitação interna, esse cristal ajuda bastante. Como usar? Está próximo do corpo, gente. O campo, o raio, né? de atuação de um cristal de cerca de 30 gramas é mais ou menos um metro, metro e dez. Então, não adianta você deixar o cristal da mesa e ficar lá na cama. Ele não vai trabalhar. Então, próximo ao corpo, tá bom? O Nidus está perguntando se eu conheço a Onix. Onix, o cristal do Pokémon? Não! O cristal ou Pokémon? A Onix, gente, aí é muito legal o que o Nidus falou da Onix. é um cristal que todo mundo tem em casa, provavelmente, mas as pessoas nem sempre sabem usar, tá? É um daqueles cristais que eu falei que são pretos de proteção. A Onix é excelente pra gente usar pra bloquear energias. Então, ela é uma proteção energética de mal-olhada. Me mandaram perguntando lá, nem vejo mal-olhado, capetinhas, mandando vibrações negativas pra mim, né? É legal. A Onix pra você ir num cemitério, num hospital, num estádio de futebol? Na igreja já não é legal, né? Um presídio? Lembrando assim, gente. Eu não sei o que você vai fazer no presídio, mas... A gente tá falando também dos cristais de formas emocionais, né? Energéticas, espirituais, mas os cristais, lembra que eu falei que eles têm elementos químicos, compostos minerais? Eles também ajudam no nosso corpo físico. Então, por exemplo, a Onix, eu lembro da... na sala de aula lá na Unip, a Fabi complementou a minha explicação da Onix, falando do conhecimento dela como química, porque a Fabi é formada em química também. Um dos compostos, elementos químicos que tem na Onix é o zinco. Então, a Onix é um cristal muito legal pra você fazer um elixir. O que é elixir? Colocar o cristal na água, tá? Aquela... Aquela água onde o cristal fica se chama elixir. É legal fazer elixir de Onix pra quem tem queda de cabelo. O zinco ajuda bastante nisso. E aí, a Fabi complementou minha explicação dizendo que existem alguns estudos de alguns remédios que são baseados em zinco pra... pra queda de cabelo. Olha lá, ela mandou o zinco. Eu lembro de você falando disso, Fabi. Então, assim, o legal dos cristais da forma que eu trabalho é que além dessa parte energética, né, de ai, ajuda pra isso, ajuda pra aquilo e tal, ela também... Eu também abordo esse ponto de vista do físico, né? Mas assim, gente, ai, precisa saber tudo pra usar os cristais? Não, tá? Se você sabe de um ponto de vista, ele vai estar ligado aos outros. Se tiver que saber tudo pra usar o cristal, não vai usar nunca. Porque não acaba, né? Não acaba. É... Ah lá, o Nils falou que a água tá de fogo dá forças, é. É um cristal de... Que ajuda muito na praticidade, na agilidade, na força interior. É isso aí. Boa noite, não, Russo. Eu tô perguntando se hoje é só resenha. Tem jogo? Não tem jogo? Tem home game? Hoje não, 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 Russo. Hoje é a nossa sexta zen. É uma troca hoje de conhecimentos. Toda sexta-feira, oito da noite, é sobre algo... Algo pra acrescentar na nossa vida, assim, sobre terapias. A gente sempre traz um especialista. Hoje especialista sou eu. Vê se pode. E que especialista? Pois é. Eu tô vendo aqui na moderação que Rafael Reisler tá assistindo. Moderador do Mojave. Olha só. Um abraço, Rafael. Tamo chique, hein? E é isso, gente. Aí, assim, Rê, tô passando por tal situação, eu tenho tais cristais em casa. Você pode me ajudar a identificar, entender pra que serve? Eu super ajudo, gente. Eu amo falar sobre cristais. Eu não tenho tanto... Ah, apesar que tem sim, gente. Manda aí, André, as minhas aulas lá aqui no YouTube. Gente, a gente fez ano passado a... Semana dos Cristais que eu dei várias aulas no YouTube sobre cristais. Então, assim, se você quer estudar, como eu falei, hoje vai ter o sorteio do meu curso. Vou dar uma bolsa pro curso. e lá tem todo o conteúdo, assim, bem cabeçudo. Tem conteúdo divertido, mas tem conteúdo cabeçudo. Falando da parte química, inclusive, tem que ter um bônus desse curso com a Fabi falando dos elementos químicos, que aí eu não manjo muito, né? Mas tem lá falando, assim, o que o Zinco trabalha no físico e na metafísica, que é num aspecto etéreo, né? Emocional, energético e tal. É bem cabeçudo. Mas se você quer estudar e não vai fazer o curso, assiste minhas aulas aí que o André já vai mandar no YouTube, que lá tem, assim, uma hora eu explicando sobre limpeza de cristais, sobre ah, Renata, eu tenho falo uma doença, diabetes. Qual cristal é legal pra usar pra quem tem diabetes, pra quem tem pressão alta, pra quem tem ansiedade? Eu falo um pouco, tá? Mas lembrando sempre que é bom você passar como terapeuta, né? Nossa, já quero contribuir, não é, Fabi? Vamos conversar, não tinha pensado nisso. Ah, e também se você não ganhar no sorteio, 58 reais por mês. Ó, a gente não tá, a gente não fez o lançamento do curso, não foi essa a intenção, inclusive, de fazer essa live. Eu fiz mesmo sobre cristais, porque essa semana, a semana passada, na verdade, três pessoas me perguntaram sobre isso. Aí eu falei, meu, vamos na bolsa, André, o André topou. E aí a gente veio conversar sobre isso. sobre cristais. Outra coisa, Renata, e cristais no ambiente? Eles são só decorativos? Não, eles trabalham a energia do ambiente, tá? Mas lembrando que é aquilo, né? É importante você colocar ali e falar, olha, cristalzinho, meu amor, você vai trabalhar a energia da sala, tá? Você vai trabalhar o campo energético desse local. Então, se vira aí, tá? E aí, ela vai trabalhar dessa maneira ali no ambiente. Eu explico, inclusive, nessas aulas gratuitas aí, tem, né? tem falando sobre cristais para o banheiro, cristais na sala, no quarto, enfim. Vou falar mais um cristal aqui, vocês não têm pergunta não, gente? Vai me embora, então, André. Vou falar só de mais um cristal, então, né? Não vou. Esse daqui todo mundo tem. Não dá foco. Sabe aqueles cristais que tem em vaso, em jardim? Esse cristal, gente, para quem não consegue dormir, é excelente. Você só precisa colocar embaixo do seu travesseiro. Só colocar embaixo do seu travesseiro que você vai dormir que nem um bebezinho. lembrando que peguei esse cristal lá do jardim, estava passando na frente do prédio. O que eu faço? Enche um copo de água, coloca uma colher de sal, mexe, coloca esse cristal dentro, deixa um dia, depois você pega, lava ele na água e bota embaixo do travesseiro. Pronto. Aí, tira uma vez por semana e faz essa manutenção. Beleza? O que mais? Já mandei a primeira aula, vou mandando aqui. Gente, vamos esperar mais um pouco aí só para o André colocar as aulas, tá bom? Lembrando assim, quem chegou aí depois e não participou ainda do sorteio ou já passaram mais de 10 minutos, gente, vocês já ganharam mais ticket, não ganhou? Ainda não. Digita aí, vai digitando aí, exclamação ticket para participar do sorteio. Já já a gente vai sortear. Estou achando que uma mulher vai ganhar, né? Só tem mulher nesse chat? Não. Mia Guenta, Dan Russell, o Newt Gamer. A Fabi está perguntando, mito ou verdade? Cristais rosas tem que usar acompanhados de cristais verdes? Ah, Fabi, boa pergunta. Vamos lá. Vamos entender de uma forma mais profunda sobre essa pergunta que eu tenho que ir lá um pouquinho mais a fundo, né? nós temos alguns polos energéticos no nosso corpo. Basicamente, os mais conhecidos, que são os principais, são os sete, que são ligados às nossas glândulas do nosso corpo. Nós chamamos esses polos energéticos de chakras. Beleza? Até aí? cada chakra tem uma cor que está ligada a uma frequência energética, tá? E é uma das formas da gente trabalhar com os cristais. De acordo com a cor daquele cristal, eu sei mais ou menos qual a vibração, ou seja, qual parte do corpo, qual chakra eu vou usar aquele cristal. Beleza? Até aí? o chakra do coração que nós chamamos em... Eu ia falar em hinduísmo. Em sânscrito, que é de onde veio essa palavra lá da Índia, chama Anahata. A brasileira, não é Anahata, que é o chakra cardíaco. A cor principal dele é verde. Então, a gente já vê aí que os cristais que a gente vai usar mais ou menos nessa região, na maioria das vezes, serão os cristais verdes. Beleza. A glândula desse chakra, a glândula correspondente a esse chakra é a glândula timo. Energeticamente falando, a cor que nós usamos para energizar essa glândula é a cor rosa. Então, muitas vezes, se confundem essas duas vibrações. Tanto a rosa que está ligada à glândula timo quanto o verde que está ligado ao chakra cardíaco. E aí, esse ponto de vista aí, Fabi, do... Tenho que usar os dois cristais juntos? Quem trouxe isso de onde veio? Tá? É a vertente da Angélica Elisante que é onde eu bebi muito dessa fonte, inclusive estudei de 2017 até este ano eu estudei com ela. Então, assim, eu conheço, assim, muito do trabalho dela, ela é maravilhosa. Como que é isso, né? Ela acredita que a cor rosa, não só ela, inclusive estudei cromoterapia com o Val Capeli também, que é o nome da cromoterapia aqui no Brasil e a da Mita do Iaporta, ela veio participar da aula. O que que eles acreditam? Que a cor rosa, ela nem está dentro do arco-íris, né? Dentro das sete cores, porque ela é uma cor muito sutil que nós, aqui da Terra, não temos consciência ainda para lidar com a vibração do rosa, que é o amor incondicional. então nós ainda amamos de uma forma não incondicional, então a gente tem apego, a gente ainda tem dificuldade para se expressar e para sentir esse amor realmente assim, pleno. Então é uma vibração que ainda é muito difícil para a gente lidar. Então como a gente tem dificuldade para lidar com esse amor pleno, a gente usa o verde junto, porque o verde é a cor que centra tudo, ela é a cor do equilíbrio, ela é a cor que traduz, é a cor que energeticamente falando, está mais de acordo com o nosso corpo físico. Então tanto que nos LX que a gente faz para ingestão, para beber, sempre tem que ter uma pedra verde, porque as moléculas dos cristais verdes, a vibração da cor verde, ela fala muito com o nosso corpo físico, então ela meio que traduz a vibração dos outros cristais. Então assim, por que usar o cristal verde com a cor rosa? Porque a gente ainda não tem capacidade de lidar com a vibração do amor incondicional, então se a gente usa só o cristal rosa sem o verde, a gente pode entrar muito nessa vibração e acabar negativando, se tornando uma pessoa mimizenta, sabe? Aquela pessoa melosa, que tudo, ai, ai, não toque em mim, ai, ai. Então o verde ajuda a equilibrar aquilo que no rosa a gente ainda não tem a capacidade de compreender aqui na Terra. E o André estava com o cristal... Mostra? Não, mas agora vou falar. O André estava com esse cristal aqui, ó, no... com esse colar, né, de cristal rosa no peito, e ele tirou. Mas você pode usar, por quê? De onde é esse cristal rosa? Ele é de uso religioso. mas aqui tem uma turmalina verde. Não é turmalina verde. Não, é cianita verde. Ele está com o cristal verde também no peito. Mas, assim, esses colares que o André está usando, ele consagrou num conceito religioso. Aí... Aí... É com o problema de Oxum, né? É isso aí, André. Tem algo que você acha que é legal a gente falar? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Faça agora ou... Não, eu ia falar cá, ele se fala para sempre, mas... Não se cala, não. Pode mandar lá no Instagram. Já está aí a aula de limpeza de cristais, influência de cristais no corpo, ação dos cristais sobre a casa e a aula 4 que é cristais no dia a dia. Que legal, daí tudo isso. Então, gente... É tudo uma hora, uma hora e meia de aula. É praticamente um curso que foi doado. É, tem bastante conteúdo bom. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, né, gente? não que eu conheça muito de tudo, mas o que eu conheço eu gosto de compartilhar. Eu vim nesse mundo para compartilhar. Eu não vim para criar nada, eu vim para compartilhar. Então, eu sou aquele aviãozinho do Instagram, né? só compartilhar. Só compartilha as coisas. Então, vamos fazer o sorteio. Quem não ganhar a bolsa, não fique triste, assista essas aulas. Se me enjoar falando, pausa, assiste outro dia. Vai anotando porque tem muito conteúdo bom. Se assistir as aulas e tiver dúvida, me chama lá no Instagram, que eu super respondo, sabe, que eu sou super acessível ou no WhatsApp. Enfim, só não ficar triste se eu demorar para responder, né, não? Vamos fazer o sorteio? Bora. Vou arrumando aqui enquanto vocês vão tentando pegar mais ticket, hein? Quem está participando? Olha só quem está participando. Bruna, cadê a Bruna? A Bruna falou que queria participar. Bruna, você não está no sorteio. Está participando do sorteio a Fabi, duas Fabis, a Renata e você, só que o André não conta. Eu não valho, eu não valho. O André não conta, gente. Se sair eu, vai de novo. É. Cadê a Bruna? Ela está assistindo, ó. Acho que ela foi ali. Ela foi a primeira a chegar. Ah, a Renata pegou mais um ticket. Bruna, para você participar do sorteio, você precisa digitar no chat exclamação ticket, porque seu nome não está aqui. Você sabe que a Bruna foi a primeira a chegar aqui. A Renata vai na fila. Não, não, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Fala, André. Lembrando que quem não, se não sair seu nome no sorteio, está aí o curso. Já fizeram uma live sobre reiki. Já fizemos, mestre? Não. É verdade. A Renata me perguntou esses dias, já vou fazer um spoiler então, deixa eu só. A Renata me perguntou sobre o reiki. O que é reiki? Basicamente, a gente pode fazer uma live sobre reiki. Basicamente, o que é? É uma terapia energética que é baseada através de alguns símbolos. Então, você não precisa de nada para trabalhar com essa vibração, não ser sua boa vontade, sua concentração. só que para você estar apto a aplicar o reiki, que é essa técnica energética, você precisa passar por um processo de iniciação. E quem pode te iniciar é uma pessoa que é mestra no reiki. Então, eu dou o curso de reiki, já iniciei algumas pessoas, só que é um curso que eu gosto de dar presencial. E aí, eu estava conversando com a Renata, porque ela quer fazer o curso. Aí, eu falei, poxa, por conta da pandemia, presencial é difícil, não tem como, né? E aí, o André deu uma ideia legal. Ele falou para a gente, para eu fazer o curso online, de repente, dois dias com os conteúdos via Zoom, para a gente conversar, né? Ali, falar e tal, não ser gravado. Porque assim, o curso de reiki, diferente do curso de cristais, de baralho cigano, tem uma conexão maior, do meu ponto de vista, sabe? Você tem uma ligação ali com as pessoas que você inicia e com a pessoa que te inicia. Então, precisa ter um vínculo mais forte. Então, eu não gostaria que fosse gravado. Então, o André deu essa ideia de fazer pelo Zoom. E aí, quando eu for dar o curso presencial de novo aqui em São Paulo, quem fez o curso online e for de São Paulo, é claro, ou não for e quiser vir, pode participar de novo do curso. Ah, eu gostei dessa ideia que ele falou. Daí, a gente... Se você, eu já te iniciei, por exemplo. O André, eu já iniciei o André no reiki 1 e 2. São 4 níveis de reiki. 1, 2, 3 e o 4, ou 3B, né? Ou o reiki master, que daí você está apto a iniciar outras pessoas. Iniciei o André no 1 e no 2. E aí, se ele quiser fazer com outra pessoa, quiser fazer comigo de novo, pode? Pode e deve. e a gente chama isso de reciclagem. Ele não vai ser iniciado de novo, porque a iniciação é uma vez só. Mas ele vai ser sintonizado, reconectado, fortalecido nessa conexão. Amém? Senti até o frontal aqui, ó. E é isso. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio? Bora. Bruno apareceu aqui, foi a primeira que apareceu na live, não digitou. exclamação, tique, tique. Então, perdeu a oportunidade de fazer o curso de gatos. Vamos lá, meninas. Ó, só tem vocês três no sorteio, hein? Cadê? Cadê o sorteio? É. Tem vocês três no sorteio, porque o André não conta, né? Deixa eu pôr aqui, será que eu consigo pôr aqui? Consegue. Calma aí. Monitor grande. Fecha aí você, então, André. Vai. Tchau, tchau. Bom, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje e com o André, claro. Parabéns, Renata. A Fabi já teve aí uma pitadinha do que é o curso, né? Já sabe mais ou menos como funciona. Esse curso tem mais informação, mas já tem aí bastante. E Fabi, assista essas aulas que são muito boas. Tem bastante conteúdo e eu posso te ajudar no que você precisar. Beleza? Maravilha. Até essas dúvidas ou essas perguntas que foram respondidas hoje, a gente coloca no YouTube no domingo à noite, segunda de manhã. E é isso. É isso. A Fabi perguntou, quem ganhou, Fabi? Foi a Renata. Acho que, não sei. Aparece aí no chat, né? Quem ganhou. Sim. Renata Pérez. Meninas, boa noite. Muito obrigada. Excelente final de semana pra vocês. Fiquem com a energia que vocês acreditam que reja. Reja? Reja vocês. É reja. É feia, né? Mas é, ué. Português. Beijos, boa noite. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Renata, me manda no WhatsApp, tá bom? Vou precisar de algumas informações suas. Beijos, boa noite. Até segunda, 20 horas aqui com a vibe da semana. GL e Fabi, se você estiver jogando. Tchau. Bom futuro. Tchau.